E aí galera do YouTube, eu sou o Joy do canal Mangatube. E galera, dessa vez com vocês mais um vídeo de checklist, trazendo aí o checklist do mês de outubro de 2022. Então ó, agora é o momento de você pegar seu papel, pegar sua caneta e já fazer a sua listinha aí, pra ver tudo que você já pegou esse mês ou o que ainda falta você pegar. E lógico, vocês vão ficar sabendo de tudo depois da vinheta. E a gente já começa o vídeo com a editora Darkside. Lembrando que a Darkside faz a sua distribuição apenas para livrarias e lojas especializadas. E da Darkside a gente tem os contos de horror da Mimi, que é um mangá one shot também do Junji Ito, galera. Então Junji Ito, vocês vão ver que a gente vai ter em outubro Junji Ito em peso. Da Darkside é esse mangá e agora a gente vai pra editora Devir. E a Devir também faz a sua distribuição para livrarias e lojas especializadas apenas. Mais um Junji Ito, agora Vênus Invisível. Também ali é uma série de contos do Junji Ito, né? Vamos ver no que vai dar. E também está previsto pra sair o volume 13 do mangá The Ancient Magus Bride. De novo aí, não tem periodicidade, mas pelo menos não tá demorando tanto quanto costumava demorar pra sair cada volume. E agora a gente vai pra editora Pipoca e Nankin. A Pipoca e Nankin também faz a sua distribuição somente para livrarias e lojas especializadas. Mais um Junji Ito, dessa vez As Egocêntricas Maldições de Soul Ito. Que é um mangá do Junji Ito que pega esse personagem Soul Ito, que a gente já viu, inclusive em outras obras dele, e traz aí aventuras egocêntricas, como o próprio nome diz. E não só de Junji Ito, gente. Também teremos aí Osamu Tezuka, o mangá MW. Gente, esse mangá dizem que é um dos melhores do Osamu Tezuka, é um mangá bem fora da caixa dele. E eu já tô muito, muito ansioso. Ainda mais porque tem aquele subtítulo de psicopatia profana. Já me dá aquela ansiedade pra ler. E se você também tá ansioso, né, pra comprar mangá, pô, deixa o seu like aí no vídeo, porque ele ajuda a gente pra caramba. Tira também um pouco dessa minha ansiedade aí, porque aí eu vou saber que vocês estão curtindo os vídeos. E lógico, se você não for inscrito, já se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação. Coloca lá pra receber sempre todas as notificações. Assim, sempre que sair um vídeo novo, você vai ser avisado. E agora nós vamos para a editora New Pop. A New Pop também faz a sua distribuição somente para livrarias e lojas especializadas. E da New Pop nós temos o lançamento do mangá Stranger, né? O que será que esses cavalos aí na capa tem algum significado com o mangá? Do que que eles se tratam? Podem aguardar que vai ter review aqui. Também teremos o mangá GL, Me Casei Com Uma Colega Para Calar Os Meus Pais. Gente, confesso que eu tô ansioso pra ver do que que se trata esse título. Também vamos ter o mangá Diário da Minha Experiência Comigo Mesmo, que é da mesma autora de Diário da Minha Experiência Lésbica com a Solidão. E eu adorei aquele mangá, o estilo de narrativa dele, a forma como a história foi contada. Então também tô bem curioso pra ver esse, já que é uma continuação, né? Ainda continua ali retratando a vida da autora. A New Pop também vai lançar o volume 2 de Seven Days, que eu tô devendo a review pra vocês, mas calma que logo, logo sai. Também vai ter o volume 4 de Terra das Gemas. Infelizmente, ainda estou colecionando. E também teremos o volume 6 de Uma Vida Imortal, que é um mangá que vem me surpreendendo bastante. E agora nós vamos para a editora JBC, que também tem a sua distribuição somente para livrarias e lojas especializadas. E já começamos com um lançamento da editora, que é o mangá Reversal. Confesso assim, não tá me chamando tanta atenção. Mas é bom, porque aí vai que o mangá eu goste assim, eu gosto desses mangás, que eu não tô muito hypado. E aí quando eu pego pra ler, me hypa inteiro. Inclusive, eu quero saber de vocês aí. Já teve algum mangá assim com vocês, que vocês não davam nada e quando leram amaram? Deixa aí nos comentários pra gente saber qual. Também teremos o lançamento de Mashima Heroes, que é o extremo poder da amizade do Hiro Mashima, reunindo os seus três protagonistas das suas três séries lançadas. Também vai sair o volume 2 de Nekogahara, que é aquele mangá do gato samurai. E gente, abram o guarda-chuva, cuidado na hora que vocês forem sair de casa, porque finalmente vai sair o volume 2 da novel de Overlord. Então essa confusão aí de tempo que tá dando é por conta disso, porque um milagre está acontecendo entre nós. Por falar em milagres, veio bem a calhar, porque também vai sair o volume 3 do mangá Buda. E o volume 3 do mangá Final Fantasy Lost Stranger, né? Não sei, deve estar vendendo bem pra eles se estarem priorizando, porque basicamente esse mangá se manteve mensal, né? Não sei. Não sei se o JBC tá priorizando, ou se tá querendo se livrar logo de um karma. Coloca aí nos comentários, você tá colecionando esse mangá? O que você tá achando dele? Ou o que você acha que deveria, de fato, ser priorizado pela editora JBC como lançamentos? Também vai sair os volumes 3 e 4 de Tokyo Revengers. Lembrando que nesses volumes vão vir os brindes do volume 1 e 2, né? Que não vieram nas edições anteriores. Agora vai vir todos nesses. Então não estranhe se você receber brinde a mais quando você abrir o seu volume. E fechando o nosso checklist, a gente vai pra editora Panini. E a Panini faz a sua distribuição para bancas, livrarias e lojas especializadas. Lembrando que o checklist da Panini abrange do dia 10 de um mês ao dia 10 do outro mês. Então todos os mangás que a gente falar aqui, eles têm entre o dia 10 de outubro e o dia 10 de novembro pra sair. E a gente já começa com a novel de A Verdadeira História de Itachi. Que muitos aí dizem ser a melhor novel de Naruto. Eu já disse uma vez e repito, você que é fanzaço de Naruto, você que gosta muito do Clã Uchiha do Itachi, é obrigação ler essa novel. Porque ela é uma novel muito bem feita, uma novel muito bem construída. Eu já tô há uns 3 meses falando dessa novel Belly aí. Será que finalmente saiu tudo bem? Eu não vou mais falar. Se pular pra outro checklist, eu não vou mais falar. Claro que vocês já estão cansados de saber que essa bendita dessa novel está prevista pra sair há mil e anos. Também teremos o lançamento de Sandland, que é um one-shot, que faz parte ali, né, dos one-shots lançados pelo Akira Toriyama. Esse aí eu tô bastante ansioso pra ler porque eu gosto dessas histórias dele mais descontraídas. E também está previsto pra sair o BL Sasaki Emiano. Que vocês estão me falando aí que é bem fofinho e que eu vou curtir. Vamos ver. Panini cheia de lançamento, porque também temos o lançamento de O Paraíso Ilusório, que vocês estão me falando que é muito bom também. Estão ansiosos aí pra ver a minha opinião, a minha review sobre esse mangá. Também teremos o lançamento de Manga Theater, né? Também é outro título louquinho aí, até pela sinopse, por tudo. Vamos ver se vai valer a pena. Também teremos Kemono Jiren, né? Esse aí a capa parece ser bem clichêzinho também. Vamos ver na hora de ler. Outro lançamento é o Ataque dos Titãs, Lost Girls, né? Que são histórias que pegam ali as personagens femininas. Na verdade, o volume 1 tem mais esse foco na Anne. Também está previsto pra sair o fanbook, né? O databook 2 de Demon Slayer. Que eu espero que, de fato, seja melhor do que o primeiro. E que traga mais informações. E, na verdade, que traga informações relevantes sobre Demon Slayer. Também está previsto pra sair o volume 2 de Pokémon Diamond and Pearl. E o volume 2 de Donzelas, a Flor da Pele. Que aguardem que a review já tá ali no forno pra vocês. Outro mangá que vai sair é o The Killer Inside, volume 2. E já aproveito até pra corrigir uma informação. O The Killer Inside, ele é um mangá mensal. E, na review, eu acabei falando que ele é um mangá bimestral. Acontece que, quando eu fui pegar a informação no site, ela estava desatualizada. Ou eu que não vi mesmo certo e acabei colocando errado. Então, já corrigindo aqui a informação, graças a Deus que vai ser um mangá mensal. E aí, menos tempo pra finalizar. Também está previsto pra sair o volume 3 de Blue Lock. Você aí, decidiu continuar esse mangá? Coloca nos comentários. E também vai sair o volume 3 de Confissões e Namoradas. Que é mais conhecido como Canojo Mo Canojo. Também está previsto o volume 3 de Freeerain, A Jornada para o Além. Confesso que eu acabei me esquecendo de Freeerain. Mesmo sendo um título que eu curti bastante o volume 1. Preciso pegar esse volume 2 e já alcançar o volume 3. E sabe uma coisa que você precisa? Pô, você precisa dar uma forcinha aqui pro canal, né? Você gosta tanto aí do Mangatube. Além, claro, do seu like, que já ajuda bastante. E você tem outras formas de nos ajudar. Como, por exemplo, se tornando um membro do canal. Então, clica aí no botão Seja Membro. Conheça os benefícios e vem fazer parte aí da família de membros do Mangatube. Ou, você também pode fazer uma doação por Pix no QR Code aparecendo aí na tela. Ou na chave que está na descrição. Ou também usando essa opção do YouTube Valeu Demais. Que você faz um comentário com doação. E esse seu comentário, ele fica destacado no vídeo. Queria até aproveitar e deixar aqui um agradecimento ao Tiago. Ele vem fazendo muitos Valeu Demais seguidos nos vídeos. Então, um beijão aí pra você, Tiago. Muito, muito, muito obrigado por toda a força. Também vai sair o volume 3 do capítulo 4 de He Zero. Que já, pra mim, já tá dropado há milianos. Por falar em volume 4. Também temos o volume 4 de Bleach Remix. Já com o Jim na capa. Olha só, né? Já tá priorizando aí outros personagens que não os principais. Também está previsto pra sair o volume 4 de Cells at Work. Que, pra você ler, você precisa ter muita cabeça. Muita mente. Você precisa ter uma leitura aí extremamente requintada. Também teremos o volume 4 de Diários de uma Cidade Litorânea. Outro mangá fantástico. Vai lá assistir minha review, caso você ainda não tenha visto. E, finalmente, o final de Batman e a Liga da Justiça. Porque o volume 4 está previsto pra sair esse mês. Também vai sair o volume 4 de Kaiju, número 8. Gente, também mangá muito, muito, muito legal. E o volume 4 de Muscle. Que aí a gente fica de Mashley, Muscle. Mas vou fixar aqui no Muscle. E, já que estamos nessa leva de volumes 4, também tem o volume 4 de Sword Art Online Progressive. Aí, trazendo pra gente a versão da Asuna da história. Continuando nos volumes 4, também vai sair o volume 4 de Mieruko-chan. Agora, já indo pro volume 5, o Missão Família Iosakura, volume 5, também está previsto pra sair agora, nesse mês de outubro. É um mangá que eu escolhi também não continuar, não por ser chato, mas por ser um tipo de história que eu não venho buscando a leitura no momento. Mas que recomendo pra quem sim. Agora, Mushoku Tensei, que vai sair o volume 5, eu dropei porque eu achei, de fato, uma história nojenta. Ai, gente, o meu lindo e amado, Blue Peril, de volume 6, vai sair. Ai, como que eu amo esse mangá, meu Deus do céu. E essa capa também, maravilhosa, com uma história maravilhosa, mangá perfecto, Apple, de tudo. Também está previsto pra sair o volume 6 de One Piece 3 em 1. E, gente, Panini finalmente se tocou e trocou a gráfica do One Piece 3 em 1. Agora, não está mais na São Francisco, na lixo, na droga da São Francisco, na inútil, né? Na pior gráfica do mundo pra mangá, São Francisco, não está mais com as mãos no One Piece 3 em 1. Agora, foi pra gráfica Pan-Crom. Você aí, que já tem o seu volume 5 de One Piece 3 em 1, né, que persistiu, conta. A qualidade melhorou? As páginas, tudo aquilo que a gente vinha reclamando da São Francisco melhorou? Por quê? Se de fato melhorou, é interessante que vocês elogiem isso pra Panini nas redes sociais. Porque, sim, a gente não pode só criticar nos momentos que é necessário criticar. A gente precisa também saber elogiar quando é necessário. Então, se de fato melhorou, se agora o One Piece 3 em 1 está com uma qualidade digna, também reforcem isso pra Panini nas redes sociais. Porque, se eles estão agora, de fato, nos ouvindo, é interessante que eles também vejam os elogios pra que percebam que é algo que faz a diferença pra quem é colecionador. Então, vão lá e elogiem se, de fato, o One Piece melhorou a qualidade. Também vai sair o volume 8 de Como e Não Consegue Se Comunicar. Mas agora eu tô vendo que eu, de fato, dropei muita coisa, né? Que a maioria do que eu tô falando aqui, eu não coleciono mais. E também o volume 10 de Chainsaw Man. A gente aí quase finalizando essa primeira parte do mangá. O anime saiu também, tá dando o que falar. Vale lembrar, gente, que eu fiz aqui a análise do episódio 1 de Chainsaw Man. Então, convido vocês a assistirem. E também convido vocês a assistirem um vídeo que eu fiz e que acabou não indo muito bem sobre as referências cinematográficas presentes na primeira abertura. Então, foi um vídeo que deu um trabalho imenso de pesquisa. Então, vai lá e dá uma força pra, pelo menos, fazer valer todo esse esforço. E também está previsto pra sair o volume 11 de Horemi. E aí a gente já indo pra reta final, viu? Só, gente, como compensa ter mangá mensal. Porque eu lembro que, uns tempos atrás, ainda estávamos no volume 1 de Horemi. E agora a gente já tá indo pra fase final. Está previsto também pra sair o volume 11 de Maô. Que é o mangá que eu pretendo retomar, sim, quando for possível. E também temos o volume 14 de Konosuba. Doro Redouro, volume 15, também já está entre nós. E esse mangá aí já vem com umas pagininhas a mais também, né? Geralmente, uns volumes mais pro fim de Doro Redouro, eles são bem grossos mesmo, pelo que eu vi. E também vai sair o volume 16 da Novel de Suor de Aichon Aine. Também tem o volume 16 de Namorada de Aluguel, que é sempre a Mizuhara na capa. Tem um monte de menina aí, vai alternando também com a... Vai sair o volume 17 de Takagi, a Mestra das Pegadinhas. Também vai sair o volume 17 de Muriarto de Patrioto. E o volume final, o volume 21 de We Never Learned. Aí, ó, mais um Hong Kong se encerrando aqui no Brasil, pra dar espaço pra outros. Também teremos o volume 21 de Kaguya-sama Love's War. Será que é nesse volume que a coisinha lá acontece? Gente, que eu tô adolescente. Eu tô muito ansioso pra ver esse momento no mangá. E também previsto o volume 22 de Tanya The Evil, né? Outro mangá aí, ó, dropado por mim há mil anos. Voltando do hiato, o volume 25 de One Punch Man, aí pros fãs, pra quem gosta, pra quem curte. E o volume 28 de Black Cloves, né? O nosso clovinho negro aí. E encerrando esse checklist, o volume 30 de Fire Force. Lembrando que Fire Force já está aí rumando pro seu final aqui no Brasil. Bom, pessoal, então esse foi o checklist do mês de outubro de 2022. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabe, deixa o like no vídeo, porque ele ajuda a gente pra caramba. Se você ainda não for inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho de notificação. Coloca lá pra receber todas as notificações. Assim, sempre que sair um vídeo novo, você vai ser avisado. Deixa aí nos comentários todos os mangás que você vai comprar nesse mês, né? De outubro de 2022. Ou o que você já pegou, o que falta pegar. Enfim, escreva aí nos comentários, discorra o que você quiser. Bom, galera, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. E até a próxima. É isso aí, Bela Polô. E tchau!